Você falou um negócio interessante, que é sobre assim, não tinha material e tal, mas você é o cara que meio que formatou uma geração, né? Porque você foi conduzindo o lance, eu lembro quando eu estava começando a estudar guitarra, era tipo assim, o sonho era vou estudar com o Mozarmelo, vou me formar com o Mozarmelo. Era o oásis de qualquer estudante de guitarra e tal. Mas do jeito que você está contando agora, parece que aconteceu por necessidade, na verdade, é isso? Sim, com certeza. Com certeza, eu tenho uma curiosidade. Quando eu comecei a dar aula em conservatório, para você ter uma ideia de como é, chegou uma hora que a dona da escola falou assim, agora você vai dar aula de erudito, né? Erudito? Mas eu estudei erudito um pouco, aula particular, se vira. Então eu comecei a estudar erudito, eu estava assim, tipo, alguns meses na frente dos alunos. Quando eu comecei a estudar o volume 8 de violão, no oitavo ano, seis meses depois formaram os meus primeiros alunos de violão no oitavo ano. Então era tudo na raça mesmo. Não tinha tempo de ter uma formação acadêmica, porque você já estava vivendo daquilo. Agora, quanto a essa coisa do material, você tem razão. Você não conseguia material de guitarra para estudar um modo. que negócio de moda, que negócio de moda. Você tem que ir atrás de alguma publicação lá fora, alguém que estudou, entendeu? Não tinha como. Chegava uma época, chegaram os livros da Berkeley, mas eram os livros de leitura. Interessante, mas um pouco fora da nossa realidade, entendeu? Então você tinha que ir atrás das coisas e ficar inventando. Eu pego a postilha das minhas feita lá no final dos anos 70, e falava, era o que dava para fazer aquilo lá. Os acordes básicos, as pentatônicas, algumas músicas. Algumas dicas de técnica, e é isso. Agora, cada livro, você ia, ele vai, um livro que começou com 100 páginas, já estava com 300 e tanta. Quer dizer, você vai estudando, e a coisa vai andando. E os anos 80 foram muito generosos nesse sentido. Foram de muito estudo, porque tinha muita demanda de alunos. Todo mundo queria estudar, então você tinha que pesquisar, tinha que se virar. Agora, até algum livro formal de estudo, não tinha, não. Você tinha que inventar as coisas, né? E eu tive uma formação de violão erudito, né? E eu só fui aprender os modos, olha que loucura, né? Quando eu já estava casado, eu tinha uma filha já, né? Quem me ensinou o modos foi o Belinati. Paulo Belinati, um grande músico, né? A gente morava lá no mesmo bairro. E o que é esse treco de modos aí? O cara tinha estudado na Europa, né? Pô, você está casado, tem uma filha, não sabe o que é modos, cara? Não sei, como é que é essa bagaça aí? Aí me ensinou isso, os modos e tal, né? E até eu brinco com ele. Eu não tenho visto mais, uma última vez que eu falei com ele, olha. Se você me ensinou errado, eu estou ensinando errado há 30 anos. Porque eu peguei aquele material que você me mostrou e comecei a trabalhar nele loucamente em cima dele, entendeu? E também uma coisa que é legal a molecada saber hoje em dia, quando você dava aula o dia inteiro, primeira aula às oito da manhã. Ah, eu quero aquela música do João Gilberto do Bolsonaro. Segunda aula. Ah, eu quero aquele solo do Malmste. Terceira aula. Olha, eu quero aquela música da dupla sertaneja. Vamos lá. Quarta aula. Eu quero aquela música dos Beatles. Você entendeu? Não tinha frescura. Você tinha que meter a cabeça em tudo, tirar as músicas do fita cassete ou vinil e passar para o cara, entendeu? Imagina para tirar Malmste no vinil, né? A rotação pela metade e tal. Era uma coisa ridícula, né? Mas, então, assim, o pessoal hoje em dia pega uma coisa assim, ah, é isso aqui, eu sei tocar muito bem. Não, ele sabe 1% do todo, entendeu? E ele não tem visão de música geral. A gente era obrigado isso para poder sobreviver, né? Eu acompanhei cantores de setaneiros, de MPB, né? Gravei com todos os estilos, por necessidade mesmo. Tinha que se virar, né? Olha, você vai fazer um solo de country. Country, caraca. Nunca toquei esse negócio de country. Tinha que se virar e ir lá e gravar e fazer. Então, isso foi interessante. Mas esse planeta aí não existe mais, né? Estou falando numa época que era tudo... Era muito... Raiz. Vou usar a palavra de novo. Raiz, entendeu? Hoje em dia, o cara pode... Dentro do rock tem 18 estilos diferentes dentro do rock. Dentro do country, o country, o blues não sei de onde, o blues não sei o que lá. A coisa mudou um pouco. De uma certa maneira, ficou um pouco chato isso aí, entendeu? E a especialista, né? Como é que dizem, né? Cada vez você sabe mais sobre menos, né? É muito louco isso, né? É muito louco isso aí, né?